Você que é mãe assistiu esse vídeo até o final e se você vai mostrar esse vídeo para a sua esposa, para ela ficar atenta. Está colando a promoção numa caixinha no mundano, partiu esquenta, que nessa promoção tem cicador de cabelo, medidor de pressão, estela elétrica, tudo com 70% de desconto. Então, faz rápido antes que a promoção acaba, link está na descrição. Internet não é coisa de criança mesmo, principalmente de menino de 2 anos. A história aconteceu assim. O menino de 2 anos estava no banheiro, enquanto a mãe dele estava tomando banho. Enquanto isso, ele brincava com o celular na tela. Para ela não ficar estressante, aquele tempo inteiro que ela passa dentro do banho. Aí sei que ela não, aí sei que ela lhe transmite o banho inteiro da mãe dela. Totalmente sem roupa. Não vou mostrar imagens aqui porque esse canal é de família, não é canal de adultos. mais muito cuidado. Mas muito cuidado. Você que tem criança muito pequena morando na sua casa, toma cuidado. Celulares longe dela. A não ser se o celular é de trinquedo. Aí sim. E se o celular estiver perto de você, sei a sua terça, ou seja perto de você, aí tudo bem. E aí você monitorar ela no momento que ela usa. Mas usar luz é muito perigoso. Muito perigoso isso. Eu achei muito importante trazer aqui no canal. Para atualizar, você sabe o que acontece no nosso cotidiano. Então, aproveitando que o assunto esse não é. Então, vamos ver as tomas hoje. Da... Uma caixa negra não mudando de smartphone. O celular. É... Smartphone LG. Da... 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 5. 3. 2. 1. 3. 3. 5. 6. 6 interrogante mas vale a pena. Custa apenas R$ 604,90, ou 10 vezes de R$ 60,49. Paradiu muito pouquinho antes, era R$ 769,89, então vale a pena, adorvidando que estamos falando de trânsito de celular. Cuidado, porque está chegando de altas trânsito e você vai encontrar o celular, não foi tão cuidado. E se você quiser um celular azul, tem também, mas celular azul, eu nunca vi. Porque tem a mesma coisa, mas com oito, 32 gigas, que é 4G, com R$ 79,03. Mas será que é o jeito? Você precisa colocar o seu CEP para calcular o frete, porque nem sempre o frete é tarde. Mas, falo multa, dependendo do seu CEP, eu falo multa. Mais caro, meu adoro, eu quero um celular preto, tem? Tem! Celular preto, tem! Samsung LG, 32 gigas, preto, 4G. Com R$ 582,03. Tem jeito de escolher a cor. Aliás, só três celulares que eu falei aqui, tem jeito de escolher cores. Esse por exemplo, só tem preto, azul e dourado. Só essas três cores. Mas, e o celular tronco? Como que fica? Calma, vou falar sobre ele. O único celular tronco que tem nessa lista não é smartphone. É iPhone. Custa, você dá 4G. iOS 4G. Que custa R$ 3.999,00. É quase 4.000, mas vale a pena. De jeito de escolher, trata os cíceres para ser o tronco mesmo. Agora, você vai ficar com outros celulares. Tá certo que ele não faz parte da oferta que eu falei no começo do vídeo. Mas, tá falado, vale a pena comprar esses celulares. E se você quiser os produtos que aparecem aqui no canal. Eu fiz uma vitrine especial para esses produtos. Que o nome da vitrine é Produtos que aparecem no canal. Fala no site que você vai ver. Até o próximo vídeo. Fala no site. Tchau, tchau.